Como que deram as sentenças? 1. Se Paulo é mineira ou Marcos é carioca, então Ana não torce para o Santos. 2. Se Marcos é carioca ou Ana não torce para o Santos, então Paulo é mineira. Sabemos que essas duas sentenças são falsas. Então temos duas sentenças falsas. É correto afirmar. Bom, vamos lá. Vamos comprovar que essas duas são falsas conforme ele afirmou no enunciado. Nós temos nas duas sentenças o conectivo C, então. Para ser falsa é porque tudo que está antes do então tem a vera. E se depois do então tem a fiz. Vera fiz. Por quê? Porque V, então F é igual a F. Se ele fala que tudo é falso, então para ser falso tem que ter o vera fiz. E a segunda também ser, então, logo a segunda parte, toda a segunda parte, é falsa. E a primeira parte tem que ser verdadeira. Para essa sentença ser falsa, porque é isso que ele afirma aquele enunciado. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos começar pela primeira. Que diz Que Ana não torce para o Santos. Isso é falso. De cá eu sei que isso é falso. Se Ana não torce para o Santos é falso. Ó. Então, eu posso escrever aqui. Ana Não torce Ana quer dizer, Ana torce para o Santos. Ana torce Para o Santos. Não torce é falso. Torce é verdadeiro. Vou botar aqui a afirmativa que temos. Para a primeira ser verdadeira, se Paula é mineira ou Marcos é carioca. Bom, eu não posso ter duas falsidades ali, porque tem que ser verdadeira. Posso ter duas verdades, Paula é mineira ou Marcos é carioca. Posso ter uma verdade apenas. Paula é mineira e Marcos é carioca. Ou Marcos é carioca e Paula não ser mineira. Mas não posso afirmar nada agora. Tem de uma coisa que eu não posso ter as duas falsas. Então, ali eu não vou mexer. Vou procurar onde tem Ana não torce para o Santos, que a gente já analisou. E aqui na 2, eu tenho aqui, ó. Ana não torce para o Santos. E não torce para o Santos é o quê? É falsa. Então, o que é que é falso? Só que essa parte aqui está antes, ó. Do sim, então. Então, esse início para tudo ser falso tem que ser verdadeiro. Se essa proposição, ela é falsa, é final de que Marcos é carioca, tem que ser verdade. Por quê? Porque aqui eu tenho o coletivo ou, tem que ter uma verdade. Então, Marcos é carioca, encontramos aqui uma outra verdade. Marcos é carioca. Então, já sei que a sentença 2 é falsa realmente. Se Marcos é carioca, verdade, ou Ana não torce para o Santos, falso, verdade ou falso é tudo verdade. Então, a figura tem que ser falso. Paula é mineira. Isso aí é falso. Isso é falso. Paula é mineira, é falso. Então, a Paula, ela não pode ser mineira, né? E lá em cima, ele começa com se Paula é mineira. Paula é mineira, é falso, né? Então, aqui em cima, Paula é mineira, é falsa. Já analisou. É falsa. E estou diante do ou aqui, ó. Do ou. E eu tenho que provar que isso aqui é verdadeiro, conforme eu enunciado. Eu preciso de uma verdade. A primeira é falsa, a segunda é verdade. Realmente, o Marcos é carioca, né? Paula é mineira, falso. Então, Paula, Paula não é mineira. Acabou. A primeira parte, ele é que eu tenho um V. E a segunda, né? Estou trabalhando o coletivo assim, então. Ana não pode falar o Santos, é falso. V, então, falso, é falso. Ok. Agora é só, procurar alternativa. A primeira, fala que Paula é mineira. E aqui, a gente analisou que Paula não é mineira. Estou aqui. A. Já papou com o conto. Está errado. A. B. Paula não é mineira. Isso está ok. Marcos é carioca, a gente achou aqui, ó. Está ok. E Ana torce para o Santos. Ana não torce para o Santos, né? Ana torce para o Santos, pode ler. Ana não torce para o Santos, é falso. Então, Ana torce para o Santos. Então, isso aqui é uma verdade. Está aqui, ó. Eu botei aqui em cima, F, né? Ana não torce para o Santos. Então, na verdade, aqui, ó. O Ana torce para o Santos, isso aqui é falso. Nós encontramos. Então, aqui, Ana torce para o Santos, é o quê? É verdadeiro. 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 É verdadeiro. Logo, alternativa, letra B. O que deixou a C errada? Paula é mineira? Ok. Marcos é carioca, isso aqui, ó. Porque marca é carioca. C está incorreta. E a D. Paula não é mineira? Paula é mineira. Isso é verdade. Marcos é carioca, isso aqui é falso. Porque marca é carioca. Então, a D também é falsa. Logo, nosso gabarito, letra B. Paula é mineira. Marcos é carioca. E Ana torce para o Santos, gabarito, letra B. Questão de raciocínio lógico, banca, FGV. A gente, com a questão de argumentação, concluímos com a letra B. É preciso conhecer os coletivos, conhecer a tabela verdade, para resolver esse tipo de questão. Então, e é uma questão também da FGV, né? Do ano passado, 23. Então, é uma questão aí recente.